E aí, Nando Nelson na voz novamente, hoje vamos ali num festival de... Festa Junina, Festa Junina, cara, danças típicas do Nordeste, manda caro. Vem comigo, se inscreve no canal, curte, compartilha, se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos lá. Falou! Então, rapaziada, som alto, gente bebendo, gente comendo, bingo vai ter também. E é isso aí, rapaziada. Não, depois ela me processa por direitos autorais. Rapidão. Então, na fila da comida, vim aqui que tem de interessante para comer. 2 horas later. Ah, que delícia! Ah, que delícia! Ah! 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 Dois mil anos depois E aí Carolina foi para o samba Para dançar o trem Todo mundo é kite Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Ô poderoso Chef Anyone can dance Carolina E esse dia quis dançar Carolina Só por causa de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.